A gente vai falar agora sobre outro tipo de violação de direitos. Aqui no Brasil, muitos casais homossexuais enfrentam dificuldades para exercer direitos garantidos, como adoção ou casamento. Às vezes é preciso recorrer à justiça. De férias na escola, Juliana, de 12 anos, aproveita para passar o dia com os pais. Ela e os três irmãos foram adotados por Rogério e o Eikman no ano passado. Tivemos o primeiro contato com os nossos filhos, que eram quatro, e aí o emocional fluiu e aquela parte toda de dois filhos, por que não quatro? Rogério, que é auditor da Receita Federal, precisou da licença-doação. Ele chegou a entrar com um processo administrativo no órgão e o pedido foi negado, já que o estatuto do servidor público só prevê o direito para mulheres. Rogério teve que contratar advogados e entrar com um mandado de segurança para conseguir se afastar do trabalho e cuidar dos filhos. A licença-doação não é um benefício para os pais que estão adotando. É um benefício efetivamente para as crianças, porque elas têm muito mais do que nós, elas têm que garantir a criação e a manutenção do vínculo afetivo. Na falta de leis que assegurem os direitos dos casais homoafetivos, a solução é ir para a Justiça, que já concede decisões favoráveis. É o que acontece em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a União Estável. Dois anos mais tarde, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça obrigou os cartórios a reconhecerem o casamento civil. Dália sabe o quanto é difícil ser impedida de casar. Em 2012, ela decidiu formalizar a união com Eva, sua companheira há 20 anos. Na sentença, o juiz usou oito vezes as palavras homem e mulher para definir casamento. Eu entendo a postura deles, sei que foi uma educação, uma formação que eles receberam. Hoje eu tenho o prazer de estar educando duas meninas para estarem mais abertas para o mundo. Depois de um ano na Justiça, puderam finalmente realizar aquele sonho a que tinham direito. Além da burocracia, há os custos e a demora dos processos. Um processo desse normalmente fica em torno de 15, 20 mil. O porquê não reconhecer em lei a adoção homoafetiva? Porquê não reconhecer em lei o casamento homoafetivo? Porquê não reconhecer em lei a licença maternidade de homens casados com outros homens? Eu não vejo o porquê do não reconhecimento dos direitos sociais.